O Jair Mané, fala Manchá. Legal? Muito legal, Polito. Um abração pra você, pra quem tá curtindo o balanço geral. Hoje o Jair Mané tem futebol, rede balançando e tem música também. Vamos começar? Ó, hora de redes balançando por aqui. Ontem foi a estreia do Havaí na Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o Santana, equipe do Amapá. E só deu, Leão. O time de Floripa aplicou 9x0 no adversário. Você não ouviu errado aí, não. 9x0 para o Leão da Ilha. O Havaí abriu o placar com o Meia Andrei. O segundo gol havaiano foi feito pelo também Meia Gaspar. O camisa 9 Igor aproveitou a falha na defesa do Santana e fez o terceiro. O quarto gol do Leão saiu ainda no primeiro tempo e foi contra depois da cobrança de escanteio. Gustavo deixou Adiel livre para fazer o quinto. E o Meia Gustavo também deixou o dele. Macaé cruzou e Modesto marcou o sétimo gol do Havaí. Macaé fez mais um. E Thiago fechou o placar. Fim de jogo em Guarulhos. Havaí 9, Santana do Amapá 0. O próximo jogo do Leão na Copinha é sexta-feira, às 3h15 da tarde, contra a equipe do Guarulhos. São quatro equipes catarinenses na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quem também estreou na tarde de ontem foi o Concórdia. O Galo do Oeste enfrentou o Fortaleza, mas foi derrotado. Perdeu por 6 a 0. O destaque da partida foi o colombiano Juan Martínez, que marcou três gols. Afonso, Marcos Vinícius e Douglas Cunha fecharam a conta para o time cearense. A gente está vendo os gols aí do Fortaleza. Com a derrota, o Concórdia já pegou aí a última posição do Grupo 16. O próximo jogo do Galo do Oeste é contra o União Suzano, sexta-feira, às 11h da manhã. Torceria aí para o Concórdia se recuperar na competição. Joinville também estreou na Copinha, mas ficou no 0x0. O jogo do Jeque foi contra o Camassariense, Camassariense da Bahia. Os dois times até tentaram, mas a rede não balançou não lá em Osasco. O Jeque vai jogar agora contra o Santo André. Jogo também sexta-feira, às 8h da noite, pelo Grupo 23. Está vendo algumas imagens aí do Camassariense e Joinville 0x0. Até curioso, Polito, porque na Copinha saem muitos gols. A gente viu ali, né? 9 no jogo do Havaí, 6 no jogo do Concórdia, mas aí o Jeque não conseguiu balançar a rede. Ó, o Tigre também jogou, perdeu na estreia. Cristiúma foi derrotado para o Chapadinha do Maranhão, 1x0. O gol do time maranhense foi marcado por Richardson de pênalti. A gente está vendo aí o gol do Richardson. Próximo jogo do Tigre na Copinha é amanhã, às 3h15 da tarde, contra o Nova Iguaçu, equipe do Rio de Janeiro. Legal demais. Ó, ainda falando de esporte, mas a gente sai dos gramados. Vai para o mar. O experiente treinador Xande Paradeda é o novo coordenador de vela do Yacht Club de Santa Catarina. Xande tem experiência na bagagem para comandar as classes Optimist, Snipe, Laser e Twentniner, tuveleiros da ilha. Como treinador, Xande tem duas passagens olímpicas. Em 2008, esteve em Pequim com o velejador André Fonseca e em 2021, nas Olimpíadas de Tóquio, com Jorge Zarifi. O primeiro compromisso do novo técnico é agora, já no dia 9, com o Campeonato Brasileiro de Optimist em Pernambuco. Boa sorte para o Xande em terras catarinenses, agora na ilha. Hora de música por aqui. Você sabe o que é um cypher? Não é exatamente uma novidade musical, mas é um tipo de gravação, de parceria, que ainda vem rendendo muitos... reunindo muitos adeptos, melhor dizendo. A ideia é criar uma batida, uma base, uma música e convidar vários rappers politos para cada um mandar o seu recado, cada um com o seu estilo de rimar, de cantar. O coletivo Los Otros, aqui de Floripa, reuniu uma galera de peso para a canção Sonora Guerrilha 2, que inclusive ganhou um baita clipe com cenas gravadas na ilha. Eu editei alguns trechos para a galera de casa, para a gente aqui no estúdio, sacar a diferença entre os vocalistas. Tem o Precário CN, o Kazulu, o GZN, o Keniano, o Comar, o Davi Pérez e o Jason nessa música. Dá só uma olhadinha. Marimar, avançar, segue o plano, ano a ano, mano a mano, sempre propondo mudança. A família é consciente da ilha, o continente, quem conhece sabe que declaramos a vingança. 048 em 2003, violência na rima, o pesadelo do burguês. 2021, tudo aqui retrocedeu, a gente não esqueceu, e quem vai cobrar sou eu. Só para você entender, cada um tem o mesmo tempo da música. A polícia vai ganhar 30 segundos para rimar, o mancha também para rimar. Não é uma competição um contra o outro, mas cada um tem o espaço na canção para mostrar o seu estilo. Legal. Legal, né? Fica legal. Fica legal, você começa a perceber o estilo dos rappers, um que canta mais lento, um que canta mais com velocidade, rimando as músicas, mudando as métricas das frases. É legal demais. Será que essa turma vai vir para o Canta Mais? É, aproveitando essa vibe musical. Quero relembrar, né? O Político já relembrou hoje no programa que as inscrições já começaram para o Canta Mais, primeiro reality show musical de Santa Catarina. E claro, tem que ter algum representante do rap, né? Mais de um até. O vencedor vai ganhar um contrato com a gravadora Steel Media para a gravação de um EP com até 10 faixas musicais e duas diárias no estúdio Elefante para a finalização desse material, né? Fazer aquela parte da mixagem, da masterização e vai ter a oportunidade de se apresentar no palco do Hard Rock Live Florianópolis. Entra lá no ndmais.com.br barra canta mais que o regulamento está lá, dá uma olhada, preenche e manda aquele videozinho maroto para participar. Quem sabe dar jogo, né, Politor? Vai dar jogo, a gente tem muita gente boa por aqui. E faça um desafio, né? Você mandar o seu videozinho. Não precisa mandar oficialmente para o concurso para a gente mostrar aqui. Você cantando, eu cantando. Eu? Claro! Um videozinho, você cantando lá em casa. Não canto nada. E você tá convidando quem tá com a gente? Não, o Cacau, a galera aqui da produção. Não, o meu vídeo vai ser tragédia. Vou desafiar o Cacau, então. Pedir para ele mandar um vídeo. Politor, tamo junto amanhã, eu tô de volta, hein? E aí